O Thiago Rodrigues, bem já, sem sombra de dúvidas, no momento o Liverpool é o melhor time do mundo, mas dá para o Flamengo ganhar. O William Richard Stesch, o Liverpool é o favorito ao título, mas o Flamengo vai ser o único time sul-americano nos últimos tempos que vai para lá para jogar de igual para igual. Aí tá vendo? Essa é uma pergunta. Está variando o outro que falou que é furar a bola e ganhar. Essa é uma pergunta, se furar a bola não tem jogo, né? Então. Essa é uma pergunta interessante. O Flamengo, estou falando, pera, essa é uma pergunta interessante. O Flamengo jogará de igual para igual com o Liverpool? Eu acho que sim. Eu acho que é o único jeito que o Flamengo sabe jogar. O Flamengo não sabe jogar se defendendo, vai ficar esperando o Liverpool. O Flamengo vai tentar fazer o que o Rodrigo falou. Mas às vezes... Não sei se dominar o jogo, ele vai enfrentar um adversário de porte. Então, mas assim... Ele vai enfrentar um adversário... O Flamengo vai sair, vai dar o bote lá em cima... O Flamengo dominou o River Plate? Não, então, é isso que eu ia falar. O Flamengo dominou o River Plate? O Flamengo sofreu muito com o River Plate. O River Plate conseguiu anular o Flamengo durante... Marcou a saída de bola do Flamengo. O River marcou a saída de bola do Flamengo. Agora, o River, em relação ao Flamengo, ele estava numa posição de inferioridade pelo que o Flamengo vem jogando, pelas estrelas do Flamengo e tudo mais, pela semifinal que o Flamengo fez, o 5x0 do Grêmio. Então, o River entrou com uma proposta de jogo para anular o que de mais forte o Flamengo tem. Velocidade, troca de bola e tal. O Liverpool não vai ter essa preocupação. Quem vai precisar ter alguma preocupação é o Flamengo. Mas o Flamengo não sabe jogar na retranca. Então, vai ser um jogo branco. Vai ser um jogo aberto. Deixa eu recorrer aos universitários. O Liverpool marca como o Flamengo marca? Parecido. Parecido. Tem marcação alta, intensidade... Não, o bote lá em cima, marcar... Não, muitas vezes faz. Igual o Flamengo marca os 30 minutos. Não faz. Marca. Dando aquela pressão. Aquele veneno que fica ali em cima. Se o cara errar uma bola, gol. É duro marcar o time do Flamengo. Porque em 30 minutos o Flamengo bota aquela pressão total no jogo. É duro, Pascoal. Se você for o Havaí. Se você for o... Sim, claro. Se você for o Liverpool, não é tão duro assim. É difícil também sair de uma marcação. Calma, mano. Eu acho que o Flamengo joga olho no olho dos caras. Não vai se encolher, não. O que é isso? Vai se encolher para jogar na decisão do Mundial? O que é isso? Não estou dizendo que vai se encolher. Já falei. Não sabe nem fazer isso. Mas é duro para marcar o Flamengo se você joga no Havaí. Não se você joga no Liverpool.